Morre cantor Pedro Henrique, de apenas 30 anos. O trágico incidente ocorreu na noite de quarta-feira durante uma apresentação na cidade de Feira de Santana. Pedro Henrique, conhecido por sua voz marcante e dedicação à música gospel, sofreu um mal súbito durante o show, levando a plateia e fãs presentes ao pânico. Embora inicialmente suspeitasse-se de um possível infarto, os documentos médicos ainda não confirmaram a causa exata da morte. Uma nota emocionada da gravadora Toda Music, que gerenciava a carreira de Pedro Henrique, destacou a personalidade gentil e carismática do cantor. Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos, filho único, um esposo presente e um pai super dedicado. Seu legado é eterno, expressou a gravadora. Pedro Henrique deixa Suilam Barreto e a pequena Zoa, sua filha prematura de apenas um mês. Em uma mensagem tocante no Instagram, Suilam expressou sua dor e prometeu honrar o legado do marido. Meu amor para sempre, meu amor. Cuidarei de nossa filha como você sempre sonhou. Nós te amamos e sempre te amaremos, escreveu ela. Nascido em um lar onde a música era parte integrante de sua vida, Pedro Henrique mostrou interesse pela arte desde tenra idade. Iniciou sua jornada musical aos três anos e, em 2015, aos 22 anos, deu seus primeiros passos profissionais no cenário gospel. Sua trajetória solo começou em 2019, quando se uniu à renomada gravadora Toda Music, onde deixou sua marca indelével até sua partida prematura. Deixe uma homenagem nos comentários abaixo. Deixe uma homenagem nos comentários abaixo.